E aí Alex Original, tá sem freio? Então bata por cima da concorrência 7720, a fábrica É que hoje é sexta-feira e nós vai partir pro bailão Já chamei todas piranha pra encostar no mandelão Vem a Amanda, a Patrícia e a Karen do rabetão Vem a Amanda, a Patrícia e a Karen do rabetão Sentar pros menorchavão, ficar pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tete copão na mão Sentar pros menorchavão, ficar pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tete copão na mão Esse é o Alex Original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a tropa, jogar o dedo pro alto Esse é o Alex Original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a tropa, jogar o dedo pro alto Sentar pros menorchavão, ficar pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tete copão na mão Sem tapos menor chavão, que capos menor chavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tete copão na mão Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a tropa, joga o dedo pro alto Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a tropa, joga o dedo pro alto Sem tapos menor chavão, que capos menor chavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão É que hoje é sexta-feira e nós vai partir pro bailão Já chamei todas piranhas pra encostar no mandelão Vem a Mansa, a Patrícia e a Karen do rabetão Vem a Mansa, a Patrícia e a Karen do rabetão Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a troca, vai dar o dedo pro alto Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a troca, vai dar o dedo pro alto Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Sem tapos menorchavão, que tá de copão na mão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a troca, vai dar o dedo pro alto Esse é o Alex original, escuta o que eu te falo Só quem fecha com a troca, vai dar o dedo pro alto Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros, que tá de copão na mão Sem tapos menorchavão, que tá pros menorchavão Vai sarrar nos maloqueiros 77 Hit, a fábrica Surta, bebê